Vai mesmo acontecer, a Xiaomi acaba de anunciar a data de lançamento da Mi Band 7 Pro. Vai ser já no próximo dia 4 de julho que esta nova smartband vai ser apresentada juntamente com a série de smartphones Xiaomi 12S. E podemos confirmar que de facto o design vai ser completamente alterado relativamente à Mi Band 7 standard que já conhecemos. Ou seja, iremos ter um formato de relógio em vez de pulseira e tal como se suspeitava, a mesma vai ser muito parecida com a Redmi Smartband Pro. A Mi Band 7 foi lançada na China no mês de maio e só na semana passada é que foi anunciada a sua versão global. Mas sempre se falou na possibilidade do lançamento de uma versão Pro. Esta desconfiança relativamente a uma Mi Band 7 Pro começou quando apareceu um código na aplicação da fechadura inteligente da Xiaomi, a Mi Door Lock, em que apareceu uma imagem de uma Xiaomi Mi Band 7 NFC e de uma Xiaomi Band 7 Pro. Mas misteriosamente a versão Pro desapareceu dessa imagem e deu lugar à Xiaomi Band 7 standard sem NFC, o que deixou todos desconfiados. Infelizmente a marca apenas divulgou o novo design desta nova smartband e não anunciou mais características. Mas muito possivelmente a nova Mi Band 7 Pro vem com um GPS integrado e uma nova bateria com mais capacidade, com 250 mAh. Justamente para compensar o gasto de energia utilizado pelo GPS. Mas lá está, estas informações ainda não estão 100% confirmadas, pelo que teremos mesmo que esperar pelo lançamento para ter uma certeza absoluta. É possível também que os materiais de construção sejam aprimorados, assim como também é esperado a uma experiência mais profissional a nível de desporto e saúde. Para relembrar, a Mi Band 7 vem com um ecrã AMOLED com 1.62 polegadas, com tecnologia Always On Display. Podemos também contar com um sensor de batimentos cardíacos e de SPO2 24 horas por dia, um monitor avançado de sono, de respiração e de stress, despertador smart alarme e ainda uma aplicação que consegue prever e controlar o ciclo menstrual. Podemos ainda contar com mais de 110 modos de exercício, além de novas funcionalidades para controlar a saúde, o peso, entre muitas outras. A norma 5 ATM também está presente, o que significa que a mesma é à prova d'água até 50 m de profundidade. Ou seja, podem utilizar a mesma à vontade para natação ou para qualquer outro desporto que envolvam água. Infelizmente, a Xiaomi apresentou apenas a versão global da Mi Band 7 sem NFC, pelo que teremos que esperar pela versão global com NFC para conseguimos utilizar fora da China. A Mi Band 7 global sem NFC já pode ser adquirida através das lojas oficiais da Xiaomi por 59,99€. Relativamente ao preço da Mi Band 7 Pro, ainda não há qualquer informação, mas se de facto a mesma trouxer GPS, preparem-se, pois a mesma vai ser ligeiramente mais cara. Sinceramente, eu acredito que esta nova versão venha mesmo com GPS. Se não, qual é o objetivo da marca lançar uma nova versão Pro da Mi Band 7? E tu, o que é que achaste deste novo design mais quadrado? Preferias que tivessem mantido aquele formato pulseira? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.